Acabamos de X-Men Apocalipse e olha, eu saí feliz do cinema. Não é feliz, satisfeito, é a palavra certa. E aí nerds, beleza? Galera, esse é um vídeo sobre crítica do filme de X-Men Apocalipse. E nesse vídeo eu vou falar os pontos positivos que eu achei do filme. E logo mais vai ter um vídeo sobre os pontos negativos, então se inscreve no canal aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos e né, saber o que tá rolando por aí. Ah, e só vale lembrar também que é óbvio que esse vídeo vai conter spoilers. Então, é, vai ter spoilers. Então antes de começar, me segue nas redes sociais aqui embaixo e vamos começar a falar bem desse filme. Foi muito legal ver as cenas de preconceito dos mutantes no filme. Como a cena do Ciclope, antes de ele receber os poderes, ele mesmo desenhava os mutantes. E também teve a cena do Noturno e do Anjo, que eles eram tratados como animais de circo, como animais de atração. Eles eram praticamente torturados, era puro entretenimento. Foi legal ver como a sociedade tratava e via os mutantes naquela época. E teve a cena do Magneto que fez você deixar puto, porque o cara tava lá feliz com a família dele. E, é, puro preconceito da galera, fudeu com a vida do cara de novo. Aí qualquer um ia ficar puto. Um outro ponto positivo do filme é ver os novos personagens que são introduzidos no mundo dos X-Men, como a Jean Grey, Noturno, Tempestade, Mercúrio, que já foi introduzido, mas, cara, foi lindo de ver o cara de novo nesse filme. E ver que os personagens não são apenas os poderes que eles têm, que cada personagem que foi apresentado, eles tiveram uma trama própria muito boa, como a da própria Jean Grey, não sabendo controlar os poderes dela e a própria confiança que ela teve. Não. Que ela tinha. O ator que fez o Noturno também foi muito bom, porém, cara, a Sophie Turner, como o Jean Grey, roubou o filme inteiro. Roubou o filme inteiro. Eu curti demais a atriz. Ela e o Mercúrio são os personagens e atores que eu aposto que vão carregar a franquia dos X-Men agora nas costas. E, óbvio, que o Professor Xavier e o Magneto estão impecáveis, como sempre. Eles, com certeza, estão mantendo o manto dos antigos atores. E, cara, os dois estão muito bons. Estão conseguindo manter o manto foda do Professor Xavier e do Magneto. Eric, não se juntem. O que você acha que você viu em mim, eu o burri com a minha família. Um outro ponto do filme que eu achei que foi muito legal, me deixou feliz na hora, foi ver o Wolverine como a arma X. Cara, foi muito legal ver, na base do Strider, o Wolverine lá dentro como arma X. Eu sei que o diretor botou o Wolverine só pra agradar os fãs. Porém, ele agradou. Então funcionou, o objetivo dele foi cumprido. Foi legal ver o Wolverine. Foi puro luxo? Foi puro luxo. Mas foi legal. Eu gostei. A outra coisa são as cenas de ação individuais dos personagens que tem no filme. Como a cena do Mercúrio, que foi incrivelmente perfeita e maravilhosa. Eu acho que cada dia, dos 45 dias que o Mercúrio flacou, fazendo aquela cena fodalástica que ele tem no filme, valeu cada segundo. Superou a cena do primeiro filme. Qualquer cena que o Mercúrio aparece, foi foda. E também teve a tempestade, que foi muito legal ver os poderes da tempestade, porém de uma forma mais foda. Tipo, essa atriz que tá fazendo a tempestade nesse filme, pegou a Halle Berry e devorou ela de tão foda que ela fez. Até o sotaque da tempestade tava incrivelmente perfeito. Eu amei a tempestade nesse filme. E a outra cena, no final do filme, que me fez, tipo, falar, nossa, que irado, foi ver a Jean Grey usando seu poder total pra derrotar o Apocalipse. Nossa, quem não viu esse vídeo vai ficar puto, hein? Porque eu tô contando praticamente tudo. A Sophie Turner, como Jean Grey, tipo, ela merece palmas. A única cena que eu achei legal do Apocalipse foi ele controlando o cérebro através do Professor Xavier. Que aquilo sim, mostrou o quão foda o cara é. E você que assistiu, comenta aqui embaixo o que você gostou do filme e o que não gostou também. E você que não viu, vale a pena assistir, cara. É um filme muito bom. Vale o entretenimento. Vale mesmo. Acho que a expectativa baixa fez o filme ficar ali, mediano. Na média. É, três e meio de cinco. É, acho que passou de ano. Passou de ano, né? Passou de ano. Raspando, raspando. Fox, faz um filme só, o da Jean Grey e o outro do Mercúrio. Por favor, e vocês vão dormir na banheira com dinheiro. É, não sei porque é na banheira. Então me segue no canal, me segue nas redes sociais e não perca o próximo vídeo. Um beijo na sua bundinha e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!